Fala galera do canal, bom dia! Mais um dia de Airsoft E hoje eu estou voltando aqui junto com o Matheus E aí pessoal Para a gente poder fazer um vídeo sobre a Scopecam Por que eu estou fazendo um vídeo sobre a Scopecam? Primeiro que ela é apoiadora do canal, é óbvio Segundo que eu recebo muita pergunta Como é o funcionamento da Scopecam? As pessoas tem dúvida Ah Rodrigo, você filma o que? A luneta? Você usa uma filmadora profissional? O que você usa para poder fazer as filmagens? Como eu nunca mostrei isso em vídeo Hoje a gente vai poder ver como é que funciona O que é e como é que funciona a Scopecam Inclusive o Matheus tem uma câmera de ação dessas Com câmera de zoom Se vocês verem a imagem meia boca pra caramba Tiago patrocina É uma porcaria a imagem dele Porque não é uma câmera do Tiagão lá da Scopecam Ele comprou a câmera, adaptou a lente Fez uma lenha E sai aquela imagem que vocês estão acostumados a ver dele No vídeo Então hoje a gente vai mostrar Inclusive os modelos que o Tiago comercializa e tal Mas eu quero mostrar na prática Como é que funciona a câmera da Scopecam Eu vou mostrar agora pra vocês E galera, é o seguinte Eu vou pedir pro Matheus ir pra lá Pra gente fazer o teste de fogo Com a Scopecam de fogo Não é com arma de fogo É o teste de fogo Pra vocês não entenderem, é errado Eu vou usar a GoPro na minha cabeça No boné Pra vocês terem ideia da distância que ele está Pelo ângulo da GoPro E depois vocês vão ver pelo ângulo Da Scopecam Beleza? Vamos lá Vamos Matheus Bom galera, eu já estou com o Matheus posicionado lá Vocês têm a visão nesse momento dele Na imagem da GoPro Olha a distância que o Matheus está Está distante pra caramba Vocês estão vendo pela GoPro Agora eu vou mostrar pra vocês Pela Scopecam Olha só Melhor você virar de costas, hein garotão É... isso aí Então essa é a imagem que vocês têm pela Scopecam Muita gente me pergunta também nos vídeos do Adolf Rodrigo, como é que você faz pra botar É... filmar a luneta Porque aparece o Red Dot É assim, ó galera, ó Entendeu? É tudo na edição Mas não vamos usar não Vamos tirar isso Vamos lá Vamos lá, Matheus? Então vambora Ó Primeiro tiro pra ver onde está indo, hein Ó Ó Ó Ó Pode virar Pode virar Aí Aí bonitão Sempre quis fazer isso Ai, ai, ai Está doando? Tá show Olha lá É que a bebê está subindo Mas ó Vocês estão vendo Que a bebê vai nele Ó Ó Ó Está vendo? Eu errei um monte de tiro Agora vou usar como exemplo Vou usar como exemplo pra vocês A imagem Sem a Scope, tá? Sem a Scopecam Olha só A imagem da GoPro Sem a Scopecam Ó Estão vendo? Essa é a imagem Sem a Scope Bom, galera Vocês puderam ver um pouquinho Do que que é a Scopecam Qual é a diferença De uma Scopecam Pra uma Pra uma GoPro Né? Você que só usa a GoPro Pra filmar Você tem noção Pra você jogar tipo de DMR Porque ela pega bem mais longe Essa é a Legend 2 Que o Tiagão Também comercializa ela Além da Rankin Tá? Esse modelo Esse modelo que eu uso aqui É o modelo selfie Pouca gente utiliza Mas eu gosto de utilizar Ela, no caso Ela fica virada pra mim Ela não tem nenhum tipo de zoom Entendeu? Ela fica direto virada pra mim A Scopecam Fica pra frente Pra pegar o kill E a E a selfie Fica virada pra mim Pra pegar meu rosto E essa daqui, galera É o lançamento Da Scopecam Que é a câmera noturna Olha só que legal Inclusive Quem idealizou a case Foi o Tiago Da Scopecam Como é que ela funciona? Tem A câmera Ela tem uma lente infra Né? Infra vermelha Que ela capta imagens no escuro Juntamente com essa lanterna Que vocês estão vendo Na imagem Elas Trabalhando junto Elas conseguem pegar Imagens Num breu Num breu completo Entendeu? Essa é a noturna Que ele faz também Em selfie E também faz Na lente que você quiser 25, 35 Ou lembrando a vocês Que existe também A câmera Com lente de 50mm Que é a mesma Que o Adolf usa nos vídeos Eu vou deixar até aqui No cantinho Um link De um dos vídeos doador Para vocês entenderem Uma câmera De 50mm Até onde vai o tiro Beleza? Galera Qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre a Scopecam É só deixar aí Embaixo No campo de comentários Que a gente tenta Responder a tudo O link da Scopecam Telefone do Tiago Facebook da Scopecam Caso você queira Fazer a sua compra Ou coisa parecida Tirar qualquer dúvida com ele Tá na descrição Do vídeo Tá bom? Um abraço Valeu galera Valeu galera Falou Valeu Essa blusa dá um aspecto de De forte Porra Tô muito alto O que eu tô te falando Tem que ter uma posição Vou ficar lá que nem um maluco Lá em pé Vai Vai Alguma coisa Eu vi Fez pipi né Câmera do Matheus É uma merda Tiago Patrocina nóis Tchau Tchau